Olá, eu sou Felipe Neto. Seja bem-vindo para Felipe Neto Joga Slender. A última vez que eu joguei esse jogo tem uns 5 anos. Eu lembro que pegou quase 10 milhões de views quando eu joguei esse jogo pela primeira vez. E você tava atrás de mim, me tomando fantasma na época. Eu não sei se esse vídeo ainda existe. Esse vídeo não existe mais, porque é na extinta TGS. Eu queria muito saber porque eu tô gravando sem microfone. Você tá de parabéns. Você tirou e não colocou. Você tá de parabéns. Muita gente que tá assistindo agora esse vídeo não faz a mínima ideia do que é Slender. Slender saiu de moda? Caraca, Rodrigo. Tá de sacanagem? Peraí, tem que aproximar isso aqui, ô Bruno. Slender saiu de moda e a gente tá atrasando de volta. Pra quem não conhece o jogo do Slender, a gente vai estar numa floresta à noite, não é isso? E eu tenho que coletar 8 páginas. Só isso. Só isso. Só que o Slender aparece. Esse é o problema. É o Slender. Eu tô nervoso já, cara. Eu tô com medo já. Ai, senhor. Cara. E esse jogo virou uma febre no mundo inteiro. Vocês não imaginam. O único objetivo do jogo é você ficar aterrorizado, cara. Isso que eu não consigo entender. Mas a febre é por conta da lenda urbana que foi criada. Uma lenda urbana. Uma lenda de que o Slender existe. É. Pelos criadores do jogo. Olha só. Eles criaram? Babacas. Olha isso. Essa é a visão do jogo. Não tô com medo. Tô bem de boa. Lembra onde ficam? Tem uma numa árvore e uma no caminhão. Pois é, mas qual árvore? Tem árvore pra uma caceta aqui, Bruno. O que mais tem nessa porcaria é árvore. E o Slender tá por aí. Quando ele aparece faz barulho ou ele só aparece? Eu acho que ele só aparece. Eu acho que... Fala baixo que a gente tá jogando um burro de terror. Tô tentando. Eu acho que ele só aparece depois que você pega uma página. Será? É. Acho que não, hein? Você tá equivocado, Bruno. Olha atrás dessa árvore aí. Que árvore? Essa que eu vou disfarçar. Tem algum goloide, né, Bruno? Tem árvore demais. Quando eu corro ele baixa a porcaria da lanterna. Saco. Cara, o pior é que os caras que criaram esse jogo tiveram trabalho nenhum, né, cara? Eu crio esse jogo. Mentira, não crio. Porque eu não sei como começa, mas... Não, trabalho nenhum não, filho. A questão é que o jogo foi gratuito. Então eles não ganharam nada. Mentira. É. Por que eles fizeram então? Porque eles quisiam... Ali tem uma, é verdade. Aquela árvore tá meio, né, promissora. Eu lembro que ali tem uma. Tem certeza? Uhum. Espero que você esteja certo, Bruno. Fica atrás dela. Eu tô meio cagado, Bruno. Agora... Eu ainda não tô cagado, não. Vou ficar daqui a pouco. Eu tô com suor no bumbum. Meu bumbum tá com suor. Será que eu errei? Você errou, Bruno. Como sempre. Como sempre você errou nessa vida. Meu Deus. Por que você só erra? Não sei. Vai pelos cantinhos, pelas beiradas. Beirada da onde, Bruno? Beirada. Tu vai seguir reto uma hora e tu vai sair no final do mapa. E aí tu vai seguindo a cerca até achar um caminhão. Ah, e aonde tem um mapa aqui? Não tem mapa. Esse é o mapa. Você tá num mapa. Não tô, não. Eu tô numa floresta. Se eu estivesse num mapa, teria um mapa e eu estaria dentro dele. Vai ter um dia mesmo. Vai te pegar. Para! Ai, Deus. Achei que era o Rodrigo me assustando e meu cachorro aqui. Tu quer me matar do coração, Mike? Pelo amor de Deus, cara. Eu tô aqui jogando um jogo de terror. Parece o Mike aqui com o focinho no meu colo. Cheguei numa rede aqui, numa cerca. Agora ele vai pelos cantinhos. Vai pelas beiradas. Tem certeza? É. Para, diabo! Mas tá com alergia de quê? De medo. Bruno, não tem página em lugar nenhum, Bruno. São oito páginas no mapa, Felipe. Tem que achar. Eu sei que tem um lugar que tem uma casinha, que tem um banheiro. É, e esse banheiro ele sempre aparece. Como é que é a forma do Slender? O Slender tem uma forma magrela, sem rosto, branquelo. E alto. Ele é tipo eu, só que sem rosto. É. Branco. E magro. Muito magro. Meu Deus. Bruno, por que que eu te deixo me convencer a jogar essas porcarias, hein? Porque eu sou o amor da tua vida, junto com a Bruno. Tá meio longe, hein? Rodrigo, chegou agora, não queira sentar na janelinha. Tô bem tenso. Tô cansando o dedo, Bruno. Calma. Eu só ando, nada acontece. Você tá num lugar diferente, ó. Eu não acho página nenhuma, Bruno. Eu sou uma mula. Eu sou o pior jogador de Slender da história. Você quer ser num lugar diferente. Imagina, tem campeonato nacional de Slender. Jogador de Slender. Quem pega as páginas primeiro. As páginas estão sempre no mesmo lugar? É, sim. Pô, mas então quem sabe onde estão as páginas, joga isso aqui brincando. Sim. Mas fica com medo do Slender. Ih, não passo. O problema desse jogo é que quando você olha pra trás, o Slender pode estar ali. Não agora, Silvio, senão pegou numa página. Tem certeza que ele só aparece depois de pegar uma página? Tem. Ah, então... O que que foi esse barulho? Tá trovoando. Mas não tem que trovoar. Não é trovoada, ó. Ó. É meu coração. Por que que tá fazendo esse barulho? Porque é da ambiência do jogo. Não, mas não tem por que ter ambiência do jogo. O jogo já tem ambiência suficiente deixando a pessoa cagada de assistir esse troço. Tá com medo, Silvio? Não, não tô não, Bruno. Eu tô aqui feliz da vida. Como se eu estivesse jogando galinha pintadinha. Eu acho que é a minha ideia de verão. É, você acha? Todas as ideias que o Bruno deu até agora foram uma bosta. Vocês perceberam, né? Não sei porque que eu chamo ele. Nem eu tô vendo nada. Só vejo plantas e árvores. Tá achando que é o jogo do vegano. Aê! É o jogo pra quem ama a natureza. Não tem animais. Só tem árvore. Vamos abraçar as árvores. Por que essa música? Porque é a música que o... Para de gritar. Fala baixo. É a música que ele chega e fala assim, ó. Vamos colocar a música. Porque tá muito parado hoje. Opa. Sai daí, Felipe. 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 Corre, Felipe. Eu estou correndo. Meu Deus, não olha pra frente. Não olha pra frente. Por favor, não olha pra frente. Não olha pra frente, Felipe. Só sai. Só sai. Só sai. Eu tô saindo, Bruno. Você falou que ele só aparecia depois de pegar uma página. Eu achava que ele só aparecia depois de pegar uma página. Eu tava enganado. É, Bruno. Não quero jogar mais, não. Fica de boa. Eu tô bem de boa. Eu tô bem de boa aqui. Eu não quero mais jogar, não. Fica tranquilo. Por quê? Tu salvou, viu? Aquilo é... Alguém colocou o bombril na antena e tirou a interferência. Agora vai achar a página. Tu já jogou isso? Sozinho? Uma vez. Conseguiu alguma coisa? Uma página. E nunca mais ligou o jogo? Não. Eu fiquei com muito medo. Não olha pra trás. Bruno. Não olha... Não, não. Olha pra trás, Felipe. Joga um pouquinho. Não, não. Joga um pouquinho. Anda! Rodrigo, joga você um pouquinho aqui. Vem. Aparece aqui, Rodrigo. Controla aqui como se fosse CS e vai andando pelo mapa até você encontrar alguma página. Isso, vai. Gente, a gente vai botar o Rodrigo pra jogar porque eu tô me cagando todo. Sério. Eu tô muito borrado. Tá fedendo aqui já. Com shift você corre. Com shift você corre, mas ele... entendeu? Ele baixa a lâmpada. Porque ele é burro. Ele não consegue correr assim, entendeu? Ele tem que correr baixando a porra da lanterna. É um idiota. As páginas ficam numa árvore. Tem uma página numa árvore que eu sei. Tem uma no caminhão. Ali, ó. Tem uma casinha ali. Isso, vai nessa casinha aí. Vai nessa casinha aí. Ai, Deus. Ai, Deus. Senhor. Dá-me força, Jesus. Ai, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sai. Ele tá ali. Sai. 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 Corre. Ele apareceu. Vocês viram? Sai. Sai. Não olha pra... Não olha pra... Sai. O Rodrigo tá baixando a cabeça porquinha. Tu tem que ir pra casinha, Rodrigo. Não, eu tenho que fugir dele. Ele já saiu. Vai pra casinha. Volta lá. Ai, eu tive um abc. Sai. Deixa eu fazer, Rodrigo. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Meu Deus. Eu tive um ataque... Eu tive um ataque cardíaco no coração aqui, cara. Eu não quero jogar mais não, Bruno. Eu não quero... Eu quero... Eu quero minha mãe. Eu não sei de onde que o Rodrigo veio. Eu não sei... Não, olha. 360 graus pra onde eu vim. Difícil, né? Eu não sei de onde eu vim. Totalmente desorientado aqui, cara. Eu não sei pra onde vou. Posso até não dar em nada. Ai, meu Deus. Cara, o Slender é muito assustador, cara. Ele tem uma forma muito assustadora. Pra quem não viu, tá aqui o replay. Ele tá ali. Ele tá ali. Ele tá ali. Sai. Corre. Ele apareceu. Vocês viram? Olha no replay. Aqui. Uma página, uma página. Uma página, Bruno. Parabéns. Você é o melhor dos games, Bruno. Você é o melhor jogador de games do mundo. Relaxa. O Depp. Não faz isso, Depp. Bruno, pensa o seguinte. É só um jogo. É só um jogo. Você tá seguro. Você tá num ambiente calmo, tranquilo. Tem seus amigos aqui. O Slender tá só dentro dos da tela. Ele não pode sair da tela. Depois eu vou pra minha casa, né? Entendeu? Não, mas não tem problema. Porque ele não existe. Ele é uma invenção dos criadores do jogo. Entendeu? O importante é você ter fé. Nunca desistir. Sonhar. Pois fácil não é, nem vai ser. Tô com muito medo. Tem como apagar a lanterna. Ah, é? É. Aí, ó, viu? Você apaga a lanterna, você não vê nada. Você morre feliz. Você morre sem enxergar as coisas. Quero muito olhar pra trás, Felipe. Olha, cara. Isso. A curiosidade matou o gato. Bora, Bruno. Vai. Acha aquela casa de novo. Entra na minha casa. O Rodrigo ficou com medo, o sal correndo. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. A música gospel eu sempre tiro medo. Lógico. Me ensina a ter santidade. Não sei a letra. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é meu Deus maior. Faz um milagre em mim. Viu? A gente começou a cantar e ele não apareceu mais. É verdade. Continuar cantando música de Deus aqui, ó. É. É, é... Cinco patinhos. Isso não é de Deus, idiota. Isso é da Xuxa. Ah. Você tem que ser burro. Cinco cristões. Cristões? Cristãos. Ainda bem que tu não precisa da inteligência pra ganhar dinheiro, Bruno. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vou cantar a música de Deus aqui, ó. Erguei. Eu fiquei muito nervoso. E dai glória a Deus. Erguei as mãos. E dai glória a Deus. O elefante desanimado. Ai! Meu Deus do céu! Me mozana, me mozana nas alturas. Bendito o que vem. Em nome do Senhor! Osana! Osana nas alturas! Aqui! Aqui! Vai ter alguma coisa aqui. Viu como funciona? É. Amei. Ele apareceu de novo. Olha no replay. Osana nas alturas. Osana nas alturas. Meu Deus! Vai! Bruno! Vai morrer! Vai morrer, miado! Vai morrer! Apaguei. Viu? Não tá me vendo. Mas vai vir susto mesmo assim. O mundo dos pássaros é de... Sai, Depp! Pare de querer me matar! Eu não quero mais jogar não, Rodrigo. Eu tô de boa, Rodrigo. Me tira daqui. Eu não quero a licença desse vídeo, não. Eu não quero nada. Não! O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ai, não! 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 Eu não sei pra onde é, Manila! Eu não sei! Eu não sei! Pra onde que eu vou correr? Pra onde? Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Tô me salvando. Tô me salvando. Calma, calma, calma. Tô me salvando. Tô me salvando. Ai, peraí. Se ele pega aqui, me deu quebra no pescoço. Eu não consigo tocar nesse jogo mais. Eu fiquei muito tenso. Você não tá entendendo. Eu fiquei muito tenso, pera. Não, eu não posso mais tocar nesse jogo. Dá não. Tchau. Tchau. Se inscreve. Dá like. Tô fora. Tô foraço. Tô foraço. Não é pra mim, não. Tá? Se inscreve aqui, ó. Eu tô muito tenso. Tô com muita dor aqui no pescoço. Livrão. Livrarias do Brasil todo aí. E... Felipe Neto, megafest.com.br. Compra seu ingresso pro meu espetáculo, que tá sensacional. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Tá esgotando. Então corre pra comprar. Links na descrição. Vai lá. Se inscreve no canal Irmãos Neto. Maravilhoso. Muito bom. Você vai gostar bastante do conteúdo de lá. Tchau, né? Assiste esse outro vídeo aqui. Vai lá. Assiste esse outro vídeo aí. Dá água aí pra... Nasci pra isso, mano. Eu tô com muita dor no pescoço. Fiquei muito tenso. Pelo amor de Deus. Ah. Fiquei muito ca**, hein? Eu vou rir pro caralho. Eu vou rir pro caralho...